www.foc Chemicalsdia.com.br não é pra vocês antes não mano, quem não levanta a mão é por causa de mistura, pedaços de bife, nuggets, esses bagulhos, quem levanta a mão vai encerrar uma promoção no trabalho essa semana, quem levanta a mão vai achar uma nota de 100 reais saindo da batalha, vai encontrar os boletos pagos em cima da mesa que tiver em casa, e aí DJ AD, vamos que vamos. Toma, toma, toma Toma Caralho 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 Isparam Eu já fico matando esses caras, mano, porque eu entro na mente Não importa a vertente, não é pessoal, mas a morte veio pessoalmente Pra acabar com a sua vida somente, porque o rap é minha semente Ou seja, mano, eu planto ideias, não importa se esses caras não entendem A morte, eu sempre matei com rima Se ela vier na frente, eu mando ela vencer e encontra na próxima esquina Por isso que eu faço agora, tu tá ligado a criar de favela Que tá matando e sobrevivendo, ou seja, eu nunca tive medo dela Só que cê vai perder nessa parada Sua morte tá na próxima encruzilhada, então te matei com palavra cruzada Ele quer até falar de morte, só que hoje ele tá sem saída Então faz pagamento no Pix, porque cê entrou em débito com a vida Na próxima encruzilhada, minha rima é macabra Só que você se perdeu por uma letra, sua rima é palavra cantada Tá achando que é foda? Quando você perdeu, só te peço força A palavra que cê der errado, o engosto no seu pescoço é uma forca Palavras cruzadas, mas meu camarada, cê não entendeu que cê não percebeu Isso no caso aqui não é cruzada, porque eu não tô matando usando o nome de Deus É que no caso o irmão, cê falou vai na esquina, essa é a parada O problema é que ela foi na esquina e acabou levando as pessoas erradas As pessoas erradas, seu argumento, fonte frustrado Bala pra cruzada, pra mim nem é nada, eu vim da favela onde o fogo é cruzado Mano, cê não te entende? É por isso eu saber que agora Mano, você sabe que eu já mando pra mala Mas tô com o tempo a prova de falsa fala Então já pede ajuda pra Jesus Na tabela com o couro cruzado Minha escavatória foi a cruz Cê falou que eu tenho palavra cantada Essa que foi sua improvisação No rimo nada, prefiro palavra cantada do que de palavra em vão A palavra nem vão Porque minha rima é um convento Eu não mando palavra em vão No desperdício ela contra o vento Com certeza tinha na esquina A vida perdida foi errada Gil Jack dentro do beco Só que eles assassinou uma prostituta na paulada Eita Palma Zona Aleixo Boa visão, ronde dos caras Só pro resto Jurados Subiu no seu nome Em 3, 2, 1 1 a 0, Raiato 1 a 0, Raiato Vai puxar, bíblia? Deixa a mão levantada então Não vai puxar não Deixa eu levantar a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Essa é a história Goa não Que de chavar Não não deixava Não não deixava Não não deixava Será que velha sem gris? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer A chuva lagou meu barraco Por isso eu tenho medo da goteira Fiquei emicida Queria salvar o mundo Só que só tinha água na geladeira Isso que é foda Assassinar inocente na esquina Pela vida inteira O foda é isso Porque a vida é uma guerra Sem arma não vence a trincheira Então sabe que eu vou te amassar Se a chuva lagar meu barraco Eu faço minha casa no mar Cê não tá entendendo babaca Por isso sua levada é baia A chuva lagou meu barraco Por isso que eu sou te ali Pra um escritório na praia Um escritório na praia Sabe sua rima tá tuba Falando de praia Falando de água Melhor tirar seu cavalinho da chuva Mano Perdão na batalha Tu tá ligado no humano que eu faço É por isso que eu já tô em compasso Eu tô matando agora os meus cabaços O problema, mano, é quando o pai se embriaga Bate na mãe em casa Ou seja, irmão, cê não tá vendo Da minha frente cê vaza Sabe qual que é o problema? É que aqui eu cortei suas asas O pai se embriaga e bate na mulher Sobe lá fora e pinga em casa O meu pai também se embriagava Vou te explicar qual que é o esquema Só que ele nunca agrediu minha mãe Ele só esquecia dos problemas Sabe qual que é a parada? Que agora eu vou constituir Se eu mais subir É um crime ambiental O litoral de São Paulo nem vai existir Não vai existir Não é um crime ambiental Eu vou deixar o cavalinho na chuva Pra isso que eu explico no animal Na verdade, São Paulo é igual a indústria Eles sempre culpam a população Mas não param de produzir indústrias Que matam o mundo com poluição Realmente, com poluição Coisa de cuzão E o pai é ser Leonardo Santo do Otário Que pega o trabalhador E faz monopolização Mano, por isso na improvisação Cê não tá entendendo? Mano, a minha rima é sempre inovadora Avanceladora com o microfone Eu tô gritando sempre pra casa Trabalhadora Vem pela casa trabalhadora Por isso mesmo que eu mando por fax Cê não entendeu que eu sou do comunismo Ou seja, o meu filme é Karma e de Max Já que cê sabe aí, irmão Na rima é que cê não reclame Falando sobre inundação Ele é japonês, adivinha? Já sobreviveu a 10 de tsunami E vamos de jurados Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Vê quem vai Vê quem começa Seguir Vê quem começa automaticamente A ver, levanta a mão 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 E por que que os maiores gênuos Não tem nem o que comer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E por que que os meus irmãos Nunca tem chance de sonhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Sobre de tsunami Minha rima é estranha Sabe por que? Pra mim, você nunca ganha Eu vim te explicar Eu sou interestelar Porque no meu planeta As ondas são como montanhas A chaca é foda Cê tá fudido Por isso logo agora Eu vou te mostrar Que cê tá rendido Achou que o mar subiu? Você subiu legal Apareci quando não devia Com peixe abissal Vai cima cê não a flora Cê é peixe abissal Cê tá nadando até agora Cê falou que o mar é montanha Cê não aprimora Sou monge Então tô na montanha De ondas sonoras Aê Não tem como É muito pro cê entender Cê não vai interpretar O que eu vou te dizer Esse cara tá mostrando E eu tô te amassando Se seu rap é tsunami Eu sou de Japão É o oceano É de vagão O oceano Cê acha que isso é bom? Só que pra mim Você já tá chapando Eu tive oportunidade De ir pra piqueira Mas foi pique-chiriú Que eu subi essa cachoeira Subiu a cachoeira É da sabedoria E eu não tô de brincadeira Eu não fui pra piqueira Esse não é meu regime Vim pra roda de rap Fica na cara do crime Fica na cara do crime Isso não é dos criminosos O rap não é o regime Sabe por que? Minha ideia é louca Na minha vida Eu nunca vendi droga E ganhei a vida Saca a boca A boca cê é sujeito homem Só que eu também conheço A boca de fome Cê faz por quem te ama Cê quer sair da lama Sai da boca de fumo E entra pra boca da fama Porque você é um esquimento Cê quer boca da fama Eu do conhecimento Pra mim cê é um playboy Que só pensa no dinheiro Eu pensei em matar a fome Deu pro meu bairro inteiro Mas cê é prepotente Eu já tenho conhecimento Só falta o rei na frente Cê tá entendendo? Hoje eu tô na pista Quero reconhecimento Com o rima renascentista Fechou! E as palmas, galera! Deve ser em jeito Rádio Cabuloso, certo? Muita rima, muita ideia Muita filosofia Jurados, temos? Jurados em três Dois, um Meu Mano Billy Meu Mano KPD E para a próxima fase Certo Curru final, não é? É, tá ligado Faz aí Barulho pro Hayat E pro Bubazona Leste Boa! Tchau!